O que você acha que eu devo fazer? Você acha que eu devo ir embora ou ficar? Quer mesmo saber? Claro que eu quero, por isso que eu vim até aqui. Então, boa viagem. Fica o Double J. Tinha que ser, né? O que foi? Fugiu do hospício? Aqui fora tem que olhar por onde anda. A preferencial é do pedestre. Não no meio da rua. Eu sou cardíaca. Por causa disso, você não pode olhar o pescoço assim, pro odiança. Ui! Nossa! O que você estava tentando me matar? Essa aqui não seria uma má ideia, sabia? Aqui é uma cidade pequena, então a gente curte cinema, clube, hamburgueria. Tá, peraí, as baladas. À noite? Não, não. Dois da manhã. Meninas, bom dia. Como é que passaram a noite? Dormindo. Futura madrinha se aproximando. Mas agora é hora de ver a professora e a aluna. Vamos pra aula, gente. Por mim, tudo bem. Não nasce grudada com a Cecília. I know you came here to see. 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 Luciano, fica quieto que a mamãe vai te matar. Não se mete, Frida, que o assunto não é contigo. Escuta, fica na sua e não se mete na minha vida. Até porque o Zeca é muito melhor do que você e essa sua turma ridícula. Não. Igual a gente, né, Gil? Que ainda não se entende direito, mas você é da mesma escola. Sabe o que eu não entendo? Como você consegue dar uma festa e não tratar bem um dos seus convidados? Você não sabe comer de boca fechada, não? Quero outro. É? Então escuta, Dulce, se você parar a jantaza na minha vida e aceitar que você é sua mamãe, eu compro o carrinho inteiro de sorvete pra você. Pode esquecer, não tô vendendo meu amor. Você vai comigo. Ah, meninos idiota! Desculpa, tia, não te vi. Não, não me vi. Olha o meu tamanho, meu filho. Calma, moça, você não viu que ele... Você cala a sua boca que eu não tô falando com você. Vaza. Calma, moça, moça. Calma, moça. Calma, moça.